A violência contra a mulher no Brasil é hoje um dos maiores desafios às forças de segurança pública. Em Caratim, que a região não é diferente. Na área sob a jurisdição do 62º Batalhão da Polícia Militar, este tem sido dos crimes mais comuns. Por isso, mais uma iniciativa busca combater o problema. Os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, proposto pelo Conselho Nacional de Justiça, em Caratinga, a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica é que ficará incumbida das ações. É um trabalho que a Polícia Militar de Minas Gerais vai estar desenvolvendo a partir de hoje. Vão ser realmente 21 dias, de 20 de novembro a 10 de dezembro, de atividades voltadas pelo fim da violência contra a mulher. A Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, juntamente com a rede que nós temos aqui em Caratinga, nós vamos estar desenvolvendo algumas atividades, campanha mesmo, de prevenção e orientações às mulheres que estão sofrendo essa situação. E isso, nós vamos intensificar esses trabalhos, intensificar as visitas que a gente faz às mulheres vítimas de violência, e intensificar também as campanhas de prevenção. De acordo ainda com a Sargento Cássia, a tomada de posição da mulher vítima de violência ainda é a melhor ação que ela pode adotar para sair da situação de abuso. A melhor forma da mulher sair é ela não se calar, é o que a gente fala, não se cale, né? Não aceite uma situação na qual você não está bem para viver nela. Então não se cale, fale, denuncie, diz que 190, 181, 180, são todos esses canais que você tem para estar pedindo socorro. Hoje você tem até a delegacia virtual, né? Se você, ah, não quero polícia na minha casa, eu não tenho condições de sair. Vai na delegacia virtual, faça o seu boletim de ocorrência, que ele cai no filtro da PPVD, ele vai cair para a polícia civil, e nós vamos estar fazendo, realizando essa visita. A gente vai até a pessoa. Na entrevista coletiva desta segunda-feira, a Sargento Cássia explicou que o crescente número de casos de violência contra a mulher em Caratinga reflete uma maior procura das vítimas por ajuda. Nós temos aí um número até grande de violência contra a mulher, o que para nós, para a PPVD em si, para a rede, ele não é negativo, porque nós estamos fazendo campanhas intensificando. Então quanto maior a campanha, a tendência é que as pessoas se conscientizem e passem a denunciar. Então para mim não significa que aumentou os casos, e sim está diminuindo a pessoa que se cala.